Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no calçadão Miguel Arragem, setor branco, passando aqui, vendo mercadoria boa, então eu trouxe para você, principalmente a parte infantil aqui pessoal, olha só que lindo aqui, um espetáculo pessoal, coisa boa mesmo, coisa boa, olha só que show, é essa parte aqui pessoal, bem bonitinha aqui ó, macacos infantis, olha só que lindo, coisa linda mesmo, show de bola. Amãe escuta, qual o valor desse macacãozinho aqui? 18 reais, o valor desse shortinho jeans aqui? 14, amãe escuta, o valor desses shorts coloridos aqui de estampas diferenciadas? 12, esse tecido é jeans? Não, esse é brim, olha só que maravilha, o jeans aqui, está de quanto esse jeans? 12 reais, escuta, a partir de quantas peças você faz entrega? 10 peças, Olha só pessoal, coisa linda, pessoal tem um macacãozinho aqui que é muito bonito, como vocês podem observar, a partir de 10 peças pessoal, está sendo a entrega, e também tem a calça voltada ao público feminino, está de quanto essa calça feminina? Essa calça é 18, 18, qual a numeração você tem dessas calças? Do 2 ao 8, do 2 ao 8, olha só pessoal, show de bola, o shortinho é de 12 né? 14 reais, 14 reais pessoal, olha só que lindo, é jeans com lycra ou só lycra? Com lycra, com lycra, esses rosinhas aqui, 10 reais, jeans e cores, olha só pessoal, que coisa linda, maravilhosa aqui, show de bola aqui, olha só, Ô mãe, escute, a partir de quantas peças você entrega para todo o meu Brasil? 10 A partir de 10 né? Excursões transportadoras, não é isso? Pronto pessoal, a informação está aí, vou passar o telefone para vocês aqui ó, é RHS, é isso? É Bermundas Infantis e Juvenil, pessoal o telefone aqui, eita deixa eu focar, cadê? 81, nosso Pernambuco, 91, 04, 68, 36, pessoal, ligue e peda, ó pessoal, calçadão aqui, Miguel Arras, no setor branco, Ala 2 aqui, a rua C, o boxe, do 48 ao 50, pessoal, lembrando, ao comprar, ao pedir, e subiu através desse canal, para a gente ganhar um carinho para os fornecedores, lembrando pessoal, leva esse link para quem está começando uma lojinha lá no final do bairro, para montar seu manicure, montar sua loja, ganhar seu dinheiro, e é claro, ligar para a gente de novo, Valeu pessoal, tamo junto!